Boas pessoal, como prometido, está aqui o vídeo sobre a minha música de Bangai Crow, para quem não sabe isto é um programa de produção musical, neste caso é o programa que eu utilizo para fazer as minhas músicas e outros projetos, isto é o Ableton Live 10, para quem não sabe, estão aqui a ver a estrutura da música, é isto tudo. Vou só tocar aqui para vocês terem uma ideia. Pronto, isto basicamente é composto, isto são pistas, cada pista pode ser representada por vários instrumentos musicais, neste caso simuladores ou sintetizadores, como quiser nos chamar, pois há vários tipos de samples e packs que os produtores usam, vou só dar aqui um exemplo, por exemplo aqui os kicks. Pronto, é com este tipo de sons que as músicas são feitas, mas lá está, existem vários packs para produtores musicais, já com loops feitos e vários efeitos e samples, e pronto isto para quem, as pessoas pensam que é fácil fazer música, mas não é de todo, porque envolve muito tempo livre, envolve muita pesquisa, muito trabalho, muita dedicação, estar sempre a praticar, ver o que é que encaixa melhor com o que, o que é que soa melhor, depois tem que se pôr os tempos certos, para a música bater certo entre os compassos, isto envolve muita coisa e, e pronto, queria vos dar a entender esse ponto de vista de um produtor musical, o que é que eu vos posso falar mais, vou dar aqui o exemplo da melodia, está aqui, a melodia que eu criei é esta, Pronto, e como é que isto é feito? Isto é feito através de um teclado, midi, ou de um piano, ou como quiserem, há várias formas de criar, pode ser mesmo pelo computador, pelo teclado do computador, eu uso, eu uso um mini piano, pronto, um teclado midi, e vou vos dar aqui o exemplo, vou só criar aqui uma pista de midi clip, pronto, como podem ver já apareceu tipo aqui, um piano virtual, e eu vou pôr aqui um plugin que utilizo bastante, que é o Serum, isto tem vários tipos de efeitos, e configurações, vou pôr aqui um qualquer, só para vos mostrar, Pronto, depois isto dá para meter vários filtros, vários efeitos, e automações, dá para configurar isto da maneira que cada um quer, à sua maneira, e é por isso que eu também gosto bastante de música, porque dá para fazer mil e uma coisas, sempre de maneiras diferentes, e estamos sempre a aprender a fazer coisas novas, e isto é um mundo à parte, por isso é que eu vos queria dar a conhecer esta parte, muita gente não sabe o que é que é, E pronto, pessoal, quero-vos agradecer por estarem a acompanhar os meus trabalhos, ajudar a partilhar, as músicas, e porque muita gente pensa que as views aparecem do nada, mas não, são graças a vocês que partilham, porque se ninguém partilhar ninguém vê, e então quero agradecer as pessoas que têm ajudado a divulgar os meus trabalhos, Não deixem de comentar, de dar o vosso feedback, que também conta muito, saber a vossa opinião, o que é que acham das músicas, e darem as vossas críticas construtivas, que o objetivo é sempre melhorar, portanto, conto com vocês também nesse aspecto, e obrigado por tudo, e só vos posso prometer, vou continuar a fazer mais músicas, e melhorar daqui para a frente. Bem, por aqui está tudo, obrigado mais uma vez pessoal, estamos juntos. Obrigado.